E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamer e eu vou jogar Ride 2. Se inscreva no meu canal, deixe aí o seu like, o seu comentário. Não esqueça de compartilhar no Facebook com seus amigos. E aí eu vou jogar com essa moto maravilhosa. Eu escolhi ela, né? Tinha várias motos, eu acabei escolhendo ela. A Ducati Scumper Peace. Eu vou jogar aqui no modo rápido. Corrida rápida também. Vamos escolher a pista? Tem várias pistas legais aqui, pessoal. Muita pista bacana. Mas eu vou jogar na pista que eu tô mais acostumado a jogar, né? Que é o circuito de Monza. Até no jogo de corrida, eu só jogo praticamente nessa pista, porque eu acho que é uma pista que dá pra você correr bastante com o carro ou com a moto também. Tem um modo de trocar de moto, mas eu, como eu tô começando o jogo agora, não tem moto nenhuma pra eu poder trocar ou comprar. Eu tô praticamente zerado nesse jogo. Então, vamos lá. Bora iniciar a corrida. Tá aí. Ducati Scumper Peace. Partiu. Vambora. Tem um modo aqui de primeira pessoa, mas como eu não tô acostumado ainda, tô começando agora no Ride 2. Depois, eu vou jogar aqui do lado de fora, né? Deu uma empinadinha aqui. Vamos lá. Estou em sexto lugar. Essa é a primeira volta aqui no circuito de Monza, no Ride 2. Esse jogo, se eu não me engano, foi lançado semana passada, né? Eu acho, mais ou menos. Dá licença, dá licença. Esse jogo está disponível nas 100. Deve estar na faixa de 90 a 100 reais. A jogabilidade está muito boa. Ah, que droga, mano. Que droga, que droga. Já comecei mal. Já comecei mal. Que bosta, cara. Ah, e também tem... Esse jogo tem muita moto, cara. Mas muita moto mesmo. Só moto filé. Eu escolhi essa... Ducati Scramble. Scramble. Eu achei ela legalzinha, cara. Tipo, eu não tinha corrido com ela ainda. Mas o visual estava tão bacana que eu falei... Pô, é essa, cara. Essa vai ser minha moto. Aí eu acabei escolhendo ela. Olha o carinha ali, tranquilão na motinha dele. Estou em nono lugar. E esta é a primeira volta aqui no Ride 2. O som da moto também, né, cara. O som do motor. Está muito bacana. Vamos dar uma olhada aqui no modo primeira pessoa. Está aí, ó. Legal, bacana, bacana. Chegando a 150 km. Bom, não sei se eu vou conseguir alcançar a galera da frente, né. Eu não sei. Vou ter que melhorar o meu desempenho aqui nas curvas. Vou ter que dar uma melhorada, cara. É o costume também, né, pessoal. A gente que está acostumado a só jogar pelo Drunk. Jogo de corrida, né. De carro, né. A gente, quando joga, assim, um jogo de moto, a gente fica meio perdido, né. Mas o jogo Ride, cara, está muito bom. Muito bom mesmo. Vale a pena, cara. Vale a pena, cara. Lembrando que esse jogo está disponível em Playstation 4 e Xbox One. Esse jogo vem com mais de 220 motos personalizáveis. Além de novas pistas e motos de jogos. Motos de jogos. É lá o que fala. O bom é que a gente pode escolher, né, na moto. Pode até jogar no moto do Nê, né. Aí você vai jogar com a sua moto dos sonhos. Vamos lá. Estou em nono lugar e... Esta é a segunda volta. Agora, terceira e última. Olha só. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.